Amigos do Cangas na Literatura, que coisa mais bela aqui. A gente está aqui em um dos lugares mais incríveis que nosso canal já esteve. Estamos no centro aqui de Mamulengos. Fantástico, um antigo prédio que já foi o mercado de farinha aqui da cidade. De glória do Goitá, terra do Cabeleira, o Cangaceiro Cabeleira. Também terra do Madame Satã, que inclusive já comentamos aqui o nosso Cangas na Literatura. É fantástico, fantástico. A cultura do Mamulengos é incrível. Esse prédio é de 1915. Quer dizer, olha gente, quantos? E tem para vender aqui, viu? E é isso que nós vamos ver. Vamos ver se nosso bolso cabe, se tem promoção, se tem coisa. Tem uns caboclo de lança ali que são a coisa mais linda do mundo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Está escorregadinho que estão limpando aqui. Já vamos invadindo tudo aqui para mostrar. Gente, que coisa mais linda. Olha, olha. É isso, gente. Quem não conhece a cultura do Mamulengo, pesquise mesmo. Estou fascinado. Olha esse boi. Que coisa mais linda. Valeu, gente. Esse é o Cangas na Literatura. Indo longe. Muito, muito longe. Olha outra coisa aqui, fantástica. Aqui, olha. Os orixás, as lendas, olha. Meu Deus. Valeu, gente. Se inscreve lá no Cangas na Literatura. Lá no canal, viu? No YouTube. No YouTube. E aí